Oi gente, é segunda-feira e você já sabe, nossa, é primeiro de agosto, primeira segunda-feira do mês de agosto, você já sabe, a gente tem encontro marcado aqui no nosso Notícias da Semana no canal do Aprova. Bom, nesta semana, gente, que a gente tem o privilégio aí de começar juntos mais um mês, o mês 8 de 2022, além de começar simbolicamente a semana, né, na segunda-feira, porque ela começa no domingo, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos tão importantes na formação da nossa cidadania, gente, que é ter referência histórica, que é entender processos civilizatórios, processos de construção de cidadania e de democracia. Tem muita coisa aí acontecendo, vindo à tona com notícia aqui e acolá, e sabe de uma coisa? Isso é bem importante para a gente saber lidar com esse tipo de informação em questões objetivas, ou saber utilizar isso como ponto de partida, argumentação, exemplificação em questões discursivas. E mais ainda, gente, é para a gente não ficar alheio a esse processo de formação cidadã. No fim de contas, claro, isso faz parte da nossa vida, pessoal. E como eu digo, eu gosto de trazer notícia boa aqui, mas, às vezes, a notícia boa que a gente pode compartilhar é que você, eu, estamos aqui juntos, né, ou que a gente pode dizer sim, vamos agradecer pela saúde e coisas tais. Bem, falando em saúde, gente, a OMS alerta, olha lá, essa história de varíola dos macacos, apesar, apesar de o contágio ser diferente, por exemplo, de viroses como a Covid-19, ou como gripes, outras coisas assim, apesar do contágio ser mais difícil, porque tem que ser muito mais de pele com pele, diz, olha, há uma chamada de atenção aí porque os Estados Unidos já decretaram, na semana que findou, quer dizer, ainda no mês de julho, estado de emergência em saúde por conta da varíola dos macacos. Então, a OMS diz, ó, alguns países como o Brasil, de repente, estão demorando para dar esse passinho de decretar emergência, e aí, pessoal, o que que isso leva, né, como contingência? Diz, qual é o problema de demorar para decretar? Acesso a insumos, acesso à vacinação, outras coisas, né, de discussões aí que são mais profundas e que, inclusive, levam ou levariam o país a esse processo mais intenso internacionalmente. Então, tomam cuidado, inclusive, processo de cuidado mais intenso internacionalmente, né? Tomam cuidado porque é isso, a gente tem aí uma nova projeção, tem possibilidades de mudança desse cenário ao longo desta semana ainda, né? Então, eu dou aqui como ponto de partida, dizer, ó, existe o problema, existe a necessidade de se decretar emergência em saúde, nós ainda não fizemos e isso implica situações de demora para precaução, para acesso a insumos e para acesso a vacina, inclusive, né? Então, vamos lá, primeiro ponto aí para a gente ficar atento, esperto de coisas que estão acontecendo no nosso quintal, como eu costumo dizer, né? Outro ponto importantíssimo, gente, olha só, vou perguntar para você aí, você já ouviu falar em cidadania de papel? Olha só, é uma expressão que ficou muito famosa, principalmente nos anos 90, porque o Gilberto Dimenstein, ele trabalhou muito com vários ensaios, vários textos que davam conta com exemplos, gente, de pessoas que, por conta da desigualdade social no Brasil, não tinham acesso à cidadania de fato. E aí ele escreveu, inclusive, um livro que era um conjunto desses ensaios, que eram inicialmente publicados no jornal, ele escreveu um livro chamado Cidadão de Papel. Bom, se você já ouviu falar em cidadania de papel, no Cidadão de Papel, você já flagrou o raciocínio aí, falou, opa, estamos falando de direitos a que o cidadão não é submetido, ou seja, de direitos que ele não tem acesso, né? Se você não sabia, nunca tinha usado essa expressão, nunca tinha ouvido, não tem problema algum, como eu sempre digo aqui, gente, nosso programa, nossa conversa é democrático o programa. É democrático, é para todos. É para quem chega aqui desavisado, diz, ah, caí num vídeo que está falando de cidadania de papel, né? Ou para quem está aqui e habitué, faz suas anotações, está aí se preparando, gente, é para todos. Então, assim, cidadania de papel consiste justamente nisso, pessoal. A gente tem leis, tem benefícios ou tem escrito, né, aquilo que é garantia de direitos, mas as pessoas não têm acesso efetivo a isso. Então, diz, ó, no papel, que já tem aí o jargão antigo que fala, ah, o papel aceita tudo, no papel está previsto, mas se as pessoas têm acesso a isso de fato, não se pode garantir, né? Direitos constitucionais, gente, são campeões nesse sentido, né? Se fala muito, por exemplo, ah, mas a Constituição garante tal coisa. Pois é. Mas para a pessoa ter acesso, ela precisa primeiro saber que esses direitos assistem a sua sobrevivência ou assistem a sua estada neste mundo como cidadã, como cidadão, né? Bom, e por que eu estou falando disso, fazendo essa reflexão, puxando lá o Gilberto de Menstein, já sugerindo para você uma leitura que, infelizmente, continua tão atual, gente, dos anos 90 até agora, mais de 30 anos aí lá se vão, né? Olha só, estou falando disso porque tem uma notícia triste, ruim e que mostra aí que diz, puxa, precisa, né, não só dar voz, gente, mas olhar mesmo com representatividade para parcelas sociais desassistidas, destaque-los do que você está falando. Estou falando de uma manchete, daí a notícia, daí tudo que tem de desdobramento, que apareceu no finalzinho do mês de julho, agora finalzinho da última semana, dizendo assim, o governo federal deixa sem valigás mães pobres que têm filhos com deficiência. Qual é a linha de corte, qual é o problema aí, por quê? E aí, às vezes, é legal a gente conversar também, né, pessoal, dizer assim, ah, que malvadão o governo deixa sem valigás as mães, né? Não, a gente precisa olhar para isso com uma contingência de leitura e cidadania mais aguçada para pensar, opa, deve ter alguma linha de corte, algum elemento aí fazendo, empacando, não deixando isso acontecer. E é o que, de fato, nós temos aqui, viu? O que que acontece? Diz, olha, e tem um dado importante aqui, diz assim, ó, entre 13 mil mães solo da rede observatório do BPC, o que que acontece? Conforme a ONG, apenas uma recebe o benefício que baixa o custo do botijão. Vamos lá, de 13 mil, uma mãe, não são mil mães, uma mãe. Diz, qual é o embrólio aí, qual é o impacto, né? Diz, a forma de cálculo para o acesso ao benefício favorece quem tem Auxílio Brasil, mas não o BPC, que é o quê? Um benefício de prestação continuada, que é concedido às mães que têm filhos com deficiência. Você diz, minha nossa, então, de repente, né, é bem isso, é aquela pessoa que, de fato, precisa ficar aí 24 horas, né, atendendo essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, não tem como conseguir outra fonte de renda, não tem como procurar um emprego. Diz, e aí, como é que fica? É bem essa linha de corte. Então, é um exemplo, gente, atualíssimo, ó, de agora, 2022, de cidadania de papel. No papel, tá lá, tem vale-gás para faixa de salário, faixa de renda per capita e tal. Agora, tem um embrólio aqui que diz, ó, facilita para quem recebe Auxílio Brasil, mas para quem recebe o BPC, não, o cálculo trava. Diz, então, é importante olhar para essas coisas, gente, com todo carinho e atenção, para a gente não fazer telefone sem fio, para a gente não dizer coisas pela metade, para a gente não entender, né, ou não deixar de entender a integralidade da contingência. Bom, então, dois pontos que são, assim, eu diria, de uma reflexão aí, muito posta para nós nesses tempos, né? Cidadania de papel e, como eu dizia aqui no começo da nossa conversa, esse cuidado, é um mês novo aí para a gente, né? A gente está mirando, vamos pensar assim, ó, num processo novo aí de entendimento das coisas também. O que mais que eu quero apontar com você nesta segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de agosto, gente? A carta à democracia, né? Bom, vem-se falando nisso já numa sequência aqui de mais de uma semana de milhares, centenas de milhares de assinaturas de uma carta em favor da democracia e, olha, não é para você ficar bravo, né, nem ficar triste ou nem ficar entusiasmado excessivamente. É para a gente ficar, eu diria assim, ó, contente. Porque o que que acontece? Quando se tem iniciativas em favor, seja de processo democrático, gente, seja do estabelecimento e da manutenção de direitos, é sempre o motivo ou o momento que faz com que os poderes forçosamente, mesmo que estejam cindidos, faz com que os poderes tenham que conversar. E os poderes que eu digo são legislativo, judiciário e executivo. E, gente, vou falar uma coisa que é importantíssimo a gente cuidar e ter isso para o dia a dia, né? Não adianta brigar, né, com os três poderes. Não adianta simplesmente dizer, ah, não quero, não é isso. Eles estão aí dados constitucionalmente para a gente. Então, o que é melhor que a gente faça como população e como indivíduo é que consiga cobrar das instâncias que devem ser cobradas, é que consiga ter isso e ter até um estabelecimento de diálogo, eu diria, né, de voz da cidadania da pessoa, do lugar da pessoa comum, até a consecução, a aplicação, a criação e a sanção de leis. A gente está sempre falando aqui de equilíbrio entre poderes. Você olha alguns programas anteriores aí, a gente falou de exemplos disso. E uma carta à democracia faz sentido no momento que há uma cisão entre os poderes. Há, vamos dizer aí, um diálogo interrompido, né? Então, faz sentido colocar isso como um ponto de partida ou um ponto de retorno ao diálogo. Diz, ah, já teve isso em outros momentos, Cleusa? Já, em 77, gente, já teve outra carta à democracia. Teve outros movimentos em vários momentos, em diversos momentos também, mas essa carta à democracia já aconteceu em 77. Então, diz, olha, de novo, quando a gente fala em ter a história do nosso lado, ter a história como aliada, é pra observar mesmo, né, gente, agradecer, porque já houve gente que fez outras coisas que hoje podemos imitar ou em que podemos nos inspirar pra continuar, né, pra continuar o exercício da cidadania. Às vezes errando, mas sempre com o objetivo de acertar e cuidando de que essa construção seja cada vez melhor, cada vez mais nossa, mais própria, com identidade. Olha, vou dizer, a gente falou de algumas coisas aqui fundamentais pro nosso tempo, né, nesta segunda-feira, primeiro de agosto, aí começando o mês novo, semana nova simbolicamente, e diria, né, como eu costumo salientar com você, nem sempre são as melhores notícias, mas às vezes, gente, são pontos de partida essenciais pra gente começar a construir e entender coisas melhores pra nossa vida. Sabe o que eu quero te desejar? Uma semana, uma primeira semana de agosto aí, promissora, cheia de coisa boa, e se não tiver tanta coisa boa, que você tenha pessoas legais ao seu lado pra passar pelas coisas ruins. Te espero, claro, na próxima segunda-feira aqui. Quem dirá, opa, com notícias melhores, mas sempre com reflexões necessárias feitas com todo o respeito pra você. Um abraço. Tchau, tchau.